Eu neste mundo não tenho alegria, tudo o que eu queria não veio para mim. Aquela ingrata de minha paixão feriu meu coração e tudo foi assim. Mas a si mesmo, pobre, sem amor, com essa grande dor a ferir e maltratar. Sinto tristeza, mas tenho certeza, mais cedo ou mais tarde terei de vingar. Passei muito tempo contente e feliz, mas a sorte não quis me dar mais ilusão. Aquela ingrata, grande traiçoeira foi só passageira em meu coração. Mas agora estou esquecendo, a saudade vai morrendo e eu quase não lembro mais. Quantas vezes eu encontro pelos caminhos, ela chorando baixinho e eu vou rindo de seus alunos. Para todo jovem eu quero aconselhar, se algum dia o seu amor quiser te humilhar. E que tu choras e que tenha saudade, mas nunca deixa ela desconfiar. Porque muitas vezes convence do seu amor pra te fazer uma grande dor, ela vai se engrandecer. E assim você dá ela o desprezo e faz como eu fiz, que ela vem pra você. Amém. Amém.